Voltamos com o nosso programa Centro-Oeste Fitness e aqui do meu lado está a Bia Santos com o seu personal e devo confessar que Bia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Ela que é uma das que ficam mais nervosas perante as câmaras. Comentar que você, até aliás eu vou, antes de falar com você, falar com o seu personal. O que eles elogiaram, as coxas da Bia, para mim, pelas redes sociais, trabalho seu. Foi um trabalho doido, Léo, vou te falar a verdade, mas graças a Deus a gente conseguiu expor e valorizar bastante essa questão dela. É porque é o seguinte, o pessoal vem em casa e depois começa a falar, não Léo, fulano tem isso, fulano tem aquilo e começa. Comentar das pernas da Bia, eu até esqueci de falar, além do cabelo azul, falaram da barriga da Flávia, me falaram bastante e o pessoal vai falando, então eu vou comentando. Então falar da barriga, primeira vez que você vem no programa, o Léo já teve, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse programa é feito não só para o concurso Misfits, mas porque as pessoas têm o espaço para falar com a população sobre as atividades físicas, está sempre aberto para você e para a academia, que quiserem trazer novidades, é só entrar em contato que está aberto para você aqui. Conta um pouquinho do seu trabalho com a Bia. Olha, Léo, vou te falar a verdade, o trabalho está sendo bem tenso agora, na reta final agora, mas a gente já veio montando uma estratégia bem bacana ao longo do tempo, que foi desde o início até agora na reta final, que seria a finalização, a gente está montando uma questão de treino, alimentação, descanso, que é o mais importante, a questão da lesão também, que é uma das coisas que a gente mais preserva na atleta, que seria uma questão de imediato, uma valorização mesmo do atleta, que é mais voltada à saúde mesmo. E a academia tem dado suporte para vocês, tem apoiado bastante? A academia, sim. A academia Extreme Fitness é um excelente espaço para a gente estar trabalhando nisso. O pessoal lá, eu sempre convidei eles para participar, e esse ano até que, enfim, resolveram vir. O pessoal lá é gente boa, eu gosto muito do Túlio. Mas a Bia, quando você recebeu a Bia, o que vocês, provavelmente a academia deve ter escolhido ela entre as alunas, ou alguma coisa assim, que você viu o esterótipo dela, você viu o perfil dela, e viu o perfil do concurso, você dedicou para alguma coisa em específico, a mais social, isso eu tenho que trabalhar, porque a gente elogiou aqui as coxas, porque bem entoneado na televisão a gente vê isso, mas você teve alguma parte de preocupação, seja postura, seja ombro, seja alguma coisa que você tem que falar, isso nós temos que trabalhar, porque vai ser valorizado lá no concurso. Olha, eu vou te falar a verdade, sim. A gente tem sempre essa preocupação, por conta que o concurso, sim, exige essa questão, né? Mas, assim, quando a Bia chegou, assim, para a gente analisar ela como aluna lá, para estar participando do concurso Miss Fit, né? Ela já estava bem, assim, com uma vantagem bem top mesmo, posso dizer assim. Só que tem algumas coisas que a gente teve observado, que, na verdade, teria que estar melhorando, que foi mais a questão de alguns trens acertar a simetria dela mesmo, que é o que a gente está tentando mostrar para vocês aí, a questão da coxa, que foi uma coisa que a gente tentou priorizar demais, principalmente a questão, assim, que ela estava com um pouco de deficiência, posso dizer assim, que é a questão do posterior. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso, e todo mundo está vendo, né? Justamente isso, que foi um trabalho bem esforçado, graças a Deus. Ela é uma aluna muito dedicada, não só com questão de treino, mas com questão de alimentação, mas é isso, descanso, excelente. Você está achando o que do concurso? Você já acompanhava? O que você está achando da ideia? Cara, eu vou te falar a verdade, eu já tenho acompanhado o concurso já, da etapa anterior, e vou te falar a verdade, foi uma questão, assim, experiência, cara, experiência mesmo. E eu estou achando excelente. Ô, Bia, agora vamos falar com você, que eu fiz isso para ela ficar um pouquinho menos nervosa. Você que é nervosa, você me falou que fica nervosa, está se preparando para o evento, para o decílio, para não ficar tão nervosa, para o seu nervosismo não atrapalhar você lá no decílio? Estou, estou me preparando bastante, até que o pessoal também está me ajudando a me manter mais calma, estão conversando mais comigo, né, para me manter a postura, para não deixar o nervosismo atrapalhar. Ele falou que a academia tem dado apoio para você, dado suporte, e a família também, está todo mundo envolvido aí nesse processo. Você me contou que está vindo gente de outra cidade para te ver aí, né? Está, está sim. Minha família está dando bastante apoio, o pessoal da academia também. Então, principalmente os da academia, é o que está mais me incentivando. E o que você está achando, você também que pela primeira vez está participando do concurso, o que você achou quando você chegou para fazer sua sessão de fotos, que você teve a oportunidade de ter contato com outras candidatas, o que você está achando aí dessas concorrentes? Eu achei o máximo. Embora que eu fiquei meio nervosa, né, porque a gente não conhece os meninos direito, e você fica meio cismada. Mas são todo mundo gente, são todas muito super gente boa, né? Ponto que a gente comentou aqui, que apesar de uma certa concorrência que existe dentro do concurso, não existe rivalidade. Não, não existe. Nem entre as candidatas, que a gente vê muito uma ajudando a outra. Empresta isso, empresta aqui, ajuda com isso. E também, entre os profissionais, isso é muito legal. Antigamente, quando nós começamos o concurso, existia uma certa rixa no mundo fitness, em Divinópolis. Graças a Deus isso está acabando, porque a união faz a gente crescer. E você tem observado isso também? Bastante. As meninas estão me ajudando demais. Até no dia da fotografia também, elas me ajudaram muito. E rivalidade não tem nada, não. É uma que tem que ajudar a outra mesmo. Está todo mundo querendo o mesmo título, mas é uma ajudando a outra e todo mundo vai conseguir isso. Aproveitar, pedir o voto. Eu sei que a academia, como você falou, está votando em peso em você, seus familiares, seu amigo, mas pede todo mundo. Até sexta-feira, 16 horas, está aberta a votação para o Miss Fitness Internet. Pessoal, as votações ainda estão abertas. Conto com o seu voto. É só procurar lá no site Bia Santos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Eu vou para o intervalo, volto com todo mundo aqui, a gente vai fazer um sorteio aqui. Já explico para vocês que sorteio é esse e a gente encerra o programa. Até daqui a pouco.